Amado Deus, Criador do Universo e Senhor de todas as possibilidades, venho a Ti humildemente neste momento de necessidade. Reconheço a Tua grandeza e a Tua capacidade de operar milagres em minha vida. Neste instante, entrego a Ti a causa impossível que tanto me aflige. Eu sei que para Ti não há limites, e o que é impossível aos olhos humanos é perfeitamente possível para Ti. Peço, com humildade e fé, que Tu derramaste Tua graça e misericórdia sobre esta situação. Peço que Tua luz ilumine o caminho à minha frente, mostrando-me uma solução que parece inatingível. Fortalece a minha fé, para que eu possa confiar em Tua vontade, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Senhor, sei que Tu és um Deus de amor e compaixão. Peço que, se por acordo com a Tua vontade, realize este milagre em minha vida. No entanto, se a Tua resposta for diferente do que espero, conceda-me a serenidade para aceitar e compreender Teus desígnios. Neste momento de oração, coloco em Tuas mãos todas as minhas preocupações, medos e ansiedades. Eu me rendo à Tua soberania e confio que o Teu plano é perfeito, mesmo quando não posso compreendê-lo. Agradeço, desde já, pelo ouvido atento e amor que inclina a mim. Agradecer por cada bênção que já recebi e por aqueles que estão por vir. Que a Tua paz, que exceda todo entendimento, encha o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro. Querido Deus, Criador do Amor e da União, venho a Ti neste momento com um coração cheio de preocupação e desejo. Reconheço a Tua capacidade de transformar situações aparentemente impossíveis em realidades incríveis. Neste momento, entrego a Ti o meu relacionamento ou mencione o nome da pessoa com quem você está em um relacionamento. Sei que o amor é um presente sagrado, mas também sei que os desafios podem surgir. Peço, com humildade e fé, que derramou Tua sabedoria sobre nós. Senhor, você conhece os detalhes do nosso relacionamento, as alegrias e as dificuldades. Peço que guie nossos corações para a compreensão mútua, a comunicação sincera e o respeito profundo. Ajuda-nos a superar as diferenças e a crescer juntos, fortalecendo o vínculo que nos une. Sei que às vezes as situações parecem insuperáveis, mas creio que, com a Tua intervenção, todas as coisas são possíveis. Traz cura para qualquer mágoa que possa ser instalada entre nós. Traz claro de pensamento para lidarmos com os desafios de maneira construtiva e amorosa. Senhor, eu entrego minhas inseguranças, medos e ansiedades a Ti. Ajude-me a confiar em Teu plano para nós e a cultivar a paciência e a esperança enquanto por mudanças positivas. Peço que o Teu amor preencha nossos corações e nos guie para um futuro de harmonia e felicidade. Se for de acordo com Sua vontade, eu peço que restaure e fortaleça nosso relacionamento. Agradeço, desde já, pela Tua presença constante e pelo cuidado que tens por nós. Em nome do amor, da esperança e da fé, eu ouro. Querido Deus, fonte de todas as vitórias e oportunidades, venho a Ti neste momento com um coração cheio de esperança e determinação. Reconheço a Tua capacidade de guiar minha vida e abrir portas para novas experiências. Neste instante, entrego-te à minha busca por emprego. Confie em Teu plano para mim e peço, com fé e humildade, que ilumina o caminho à minha frente. Senhor, Você conhece minhas habilidades, talentos e paixões. Peço que, conforme busco oportunidades, me oriente na direção certa. Ajude-me a encontrar um emprego que não apenas atenda às minhas necessidades financeiras, mas também seja uma fonte de realização e propósito. Derrama a Tua sabedoria sobre mim durante entrevistas e processos seletivos. Capacita-me a apresentar-me da melhor maneira possível e a transmitir o meu potencial de maneira clara. Sei que o tempo nem sempre coincide com os meus desejos, mas confio que Tua vontade é sempre para o meu bem. Ajude-me a ser paciente e a permanecer positivo durante essa busca. Peço que, se por acordo com o Seu plano, me abençoe com um emprego que me permita crescer profissionalmente e contribuir de forma significativa para a sociedade. E, se porventura não for uma hora certa, ajuda-me a enxergar as lições que posso aprender durante esse período de espera. Agradeço, desde já, pela Tua orientação e pela oportunidade de encontrar um emprego. Confio em Ti e sei que estás sempre ao meu lado. Em nome da determinação, da perseverança e da fé, eu ouro. Amado Deus, provedor de todas as necessidades e sonhos, venho humildemente a Ti neste momento com um desejo fervoroso. Reconheço a Tua capacidade de realizar milagres e de tornar possível o que parece inatingível. Neste momento, entrego a Ti o desejo de ter minha própria casa. Confio em Teu plano para mim e peço, com fé e gratidão, que oriento os meus passos para alcançar esse objetivo. Senhor, Tu conheces as minhas aspirações e alegrias. Peço que, enquanto trabalho e planejo para essa conquista, Tu abençoe meus esforços. Guia-me na tomada de decisões sábias, ajuda-me a encontrar oportunidades e me capacita a superar quaisquer desafios que possam surgir. Se o processo pode ser demorado e complicado, mas confie que Sua orientação estará presente em cada etapa. Peço que, se for de acordo com o seu plano, me conceda a realização deste sonho. E, se houver obstáculos, ajude-me a aprender e crescer com eles. Derrama a Tua providência sobre mim e minha família, para que possamos encontrar um lar que seja seguro, acolhedor e cheio de amor. Sei que é um Deus generoso e que deseja o melhor para mim. Agradeço, desde já, pela Tua orientação e pelo cuidado constante. Ajude-me a manter a esperança e a perseverança enquanto trabalho em direção a este objetivo. Em nome do sonho, da confiança e da fé, eu oro. Querido Deus, Pai amoroso e protetor, venho a Ti neste momento com um coração cheio de amor e esperança pelos meus filhos. Reconheço o dom maravilhoso que eles estão em minha vida e confio em Tua orientação para o caminho deles. Neste instante, entrego meus filhos e mencione os nomes dos seus filhos em Tuas mãos. Peço, com humildade e fé, que os guise e os abençoem todos os aspectos da vida deles. Senhor, Tu conheces os sonhos e desafios que meus filhos enfrentam. Peço que os inspire com sabedoria, discernimento e perseverança para perseguirem seus objetivos. Ajuda-os a desenvolver seus talentos e habilidades para que possam contribuir positivamente para o mundo. Derrama a Tua graça sobre eles em todas as áreas da vida, na educação, nos relacionamentos, nas carreiras e nas escolhas que farão. Protege-os de influências negativas e concede-lhes a força interior para resistir às adversidades. Peço especialmente para sucesso acadêmico, profissional e pessoal. Abre portas de oportunidades para eles e orienta-os para tomar decisões que os conduzam a um futuro brilhante e repleto de realizações. Senhor, eu também peço por saúde e bem-estar para meus filhos. Protege-os de qualquer doença ou mal e envolve-os com Tua luz curativa. Agradeço, desde já, pelo privilégio de ser pai e mãe dessas seres especiais. Confio em Tua infinita espera e não Teu amor por eles. Em nome do amor, da gratidão e da fé, eu oro. Querido Deus, fonte de toda a paz e alegria verdadeira, venho a Ti neste momento buscando encontrar tranquilidade e contentamento em meu coração. Reconheço a Tua presença constante e a Tua capacidade de trazer harmonia mesmo em meio às dificuldades. Neste instante, entrego a Ti minhas preocupações, ansiedades e tristezas. Peço que Tua luz divina ilumine as áreas escuras do meu coração, dissipando qualquer inquietação que possa estar presente. Senhor, ajude-me a encontrar a paz interior que transcende as situações externas. Capacita-me a aceitar as coisas que não posso mudar e a encontrar serenidade na confiança de que você está cuidando de mim. Peço que Tua alegria encante meu coração, independentemente das situações ao meu redor. Que eu possa encontrar motivos para sorrir e gratidão em cada dia, confirmando as vitórias que tenho. Derrama a Tua graça sobre mim, fortalecendo-me para enfrentar os desafios com coragem e fé. Ajuda-me a cultivar relacionamentos saudáveis, apreciar as pequenas coisas da vida e a nutrir meu espírito com pensamentos positivos. Eu entrego todas as minhas preocupações a Ti, confiando que Tu é o meu refúgio seguro. Peço por Tua orientação e inspiração para manter uma perspectiva otimista mesmo diante das adversidades. Agradeço desde já pela paz que está disponível através de Ti pela alegria que é capaz de trazer. Em nome da paz, da alegria e da fé, eu ouro. Amém.